Os combates entre russos e ucranianos continuam. Em Kharkov, a ofensiva russa não para e se torna mais evidente o caráter da estratégia ucraniana para parar os russos. Enquanto isso, Zelensky fez um desafio público a Biden. Já Macron quer que alvos dentro do território russo sejam bombardeados, mas a União Europeia afirma que poucos países autorizaram o uso de suas armas para tal tipo de ação. Estes e outros detalhes, junto com novas imagens do conflito entre russos e ucranianos, vocês vão ver aqui. Fiquem até o final, tirem suas próprias conclusões e também deixem os seus comentários. Tropas e material bélico de diferentes unidades militares ucranianas começaram a ser remanejadas para Kharkov, pouco depois do início da ofensiva do Grupo Militar Norte das Forças Armadas Russas, na referida região ucraniana, em 10 de maio. Contudo, as rendições em massas e o avanço russo, cujo contingente ainda é matéria de discussão, geraram um debate dentro da própria Ucrânia sobre a real eficiência do plano do general Aleksandr Sirsky, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia. O movimento das tropas ucranianas mostrou logo de cara que Kiev já não possuía uma força de reserva robusta. Grande parte dos militares enviados para Kharkovia foram retirados de pontos tensos da linha do fronte, como as direções de Tchassofiar, Kupyansk, Kherson e Zaporozh. Sabe-se que o grosso das tropas remanejadas só começou a chegar ao seu destino entre 17 e 20 de maio, e boa parte dele não entrou em combate, isso por causa das baixas provocadas pelos bombardeios russos. Com as perdas de soldados, tanto entre mortos quanto entre feridos, um novo cenário começou a surgir. Algumas unidades do exército ucraniano, como a 57ª Brigada de Infantaria Mecanizada e a 71ª Brigada de Infantaria, devido às baixas nas posições em que estavam antes de partirem para Kharkovia, tiveram suas perdas recompensadas por militares das chamadas Brigadas da Defesa Territorial, com baixíssimo nível de experiência de combate, ou cidadãos que diariamente são mobilizados nas cidades ucranianas. Estes, sem nenhum nível de experiência. Um exemplo disso são os relatos de soldados ucranianos feitos prisioneiros em Kharkovia. Um exemplo, que precisava chegar em contato, então eu fui. Um exemplo, três cabineiras eu passei, coisas, coisas, машinas e em frente. Um exemplo, onde eu estava, onde nos enviou, nos enviou para tudo o tempo, como eu se relacionava ao material, nos enviou de 5 ou 6 nos enviou na poligona. Nós trabalhamos na posição, disseram que precisamos para o padrimento. E nós, quatro pessoas, passamos para o padrimento. Nós terminamos o equipamento. Nós nos entregamos para trás. Não tinha ajuda. E nós decidimos ir em pleno. Ficou na trabalho. As situações em que os homens são pegos são como esta que vocês observam neste vídeo. Só que neste caso específico ocorrido em Dnipropetrovsk, o homem teve a ideia de abrir a janela da van e sair por ela. Pouco antes, um grupo de mulheres havia impedido que os recrutadores dessem partida com o veículo. A situação em si explica um dos motivos dos avanços russos continuarem na linha de frente, inclusive em Kharkovia. Nos últimos dias, só em Kharkovia, os russos tomaram os vilarejos de Ivanovka e Beristavoye. Agora, segundo relatos do fronte, os militares russos estão avançando pelo norte e pelo sul, cercando o vilarejo de Strymahovka. Outra localidade que chamou a atenção foi o vilarejo Strymahovka, localizado em Dambass. Após iniciar uma operação a bordo de tanques e blindados contra a localidade, os russos já possuem a maior parte do controle da localidade. Mas no cenário político, a situação também teve novidades. Vocês devem estar cientes da conferência de paz a ser realizada na Suíça já no mês que vem. O objetivo seria abortar uma estratégia a ser seguida por vários países do mundo para alcançar a paz na Ucrânia. Só que o roteiro adotado para esta paz é o chamado Plano de Zelensky, que traz inúmeras exigências e condições para a Rússia. A conferência não contará com a participação russa. Isso porque ela está sendo vista como uma nova tentativa de impor pressão contra Moscou via diplomacia. Zelensky pediu para a China participar diretamente e esta já se demonstrou desinteressada. Só que a maior surpresa foi, ao que tudo indica, Biden, o aliado mais robusto de Zelensky. Não está dando sinais de querer participar e isso pode em muito minar toda a iniciativa. Sendo assim, Zelensky apelou o discurso político para pressionar Biden a participar da conferência. E eu acredito que Presidente Biden precisará para a summit мира e precisará outros líderes, que observa a reação dos Estados Unidos. Não é a presença dele, isso só vai aplodir Putin, pessoalmente aplodir Putin. E também nós esperamos a resposta da China. Vocês podem ver que Zelensky sabe muito bem que sem a participação dos Estados Unidos, até o apoio de outros países ao seu plano de paz, pode ficar extremamente comprometido. O pior ainda é que não é esperada nem a participação de Kamala Harris, a vice de Biden. Também não se espera a presença de funcionários de alto nível dos países do BRICS, muito menos de seus presidentes. E isso mostra uma situação cada vez mais incômoda para Zelensky. As palavras do ucraniano podem ser interpretadas como um verdadeiro desafio feito a Biden. Uma política de pressão que geralmente ocorre nos bastidores da diplomacia. Mas Zelensky resolveu tornar isso público para aumentar ainda mais a pressão sobre Washington. E a razão disso pode ser simples. Ele deve ter recebido algum não de Biden sobre o assunto a portas fechadas. Emmanuel Macron voltou a falar de derrota da Ucrânia. Em sua visita à Alemanha, o presidente disse o seguinte. Só que em defesa da paz, Macron propôs totalmente outra coisa a seus colegas europeus. Ou seja, atacar bases militares dentro do território da Rússia. A ideia dele é simplesmente escalar ainda mais. E como uma escalada pode levar à paz? Ainda falando sobre atacar alvos dentro da Rússia, há muita divisão tanto entre europeus quanto dentro do próprio governo dos Estados Unidos. Ao que parece, Antony Blinken é a favor de tal medida. Mas Biden parece ser mais cauteloso e, a princípio, não apoia a ideia. Bom, pelo menos até agora. Já na Europa, a maior parte dos países também não está de acordo com a ideia de autorizar oficialmente a Ucrânia a atacar dentro do território russo. Embora esses ataques já acontecem e isso tudo não passaria de uma formalidade, digamos assim. Comentando o assunto, José Borel, chefe da diplomacia da União Europeia, disse o seguinte. E quantos países já concordaram sobre as armas que eles oferecem à Ucrânia que poderiam usar para targetar objetivos nos territórios russos? Um e meio? Para dizer a verdade, eu não podia dizer isso. Eu não podia dizer o número. Alguns disseram que eles vão deixar essa limitação. Outros disseram que não em tão claro. Outros disseram que, sim, mas deixe-me pensar sobre isso. E se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.